Dentro desta casa, marcada pelo sangue na parede, mais uma vítima da violência urbana. Jaque Levide Souza Abreu, de 19 anos, morreu após ser baleado no peito. O amigo dele, Francisco Kleber Almeida Santos, 20 anos, levou três tiros e foi levado ao hospital. De acordo com a polícia, as duas vítimas estavam nesta farmácia, quando, de repente, quatro homens em um carro chegaram até o local e dispararam vários tiros contra eles. O Jaque Levide correu até lá embaixo, em uma residência. Lá, não resistiu aos ferimentos e morreu no imóvel. Eles se encontravam numa farmácia ali na esquina, eles dois. Aí chegaram quatro elementos, um gol vermelho, um G5, encapuzado, e começaram a afetuar disparos nos dois elementos. Esse, o outro foi alvejado com três disparos nas pernas, e esse aqui, eu não sei quantos disparos, sei que eles correram. O crime aconteceu na rua médium Chico Xavier, no bairro Três Andares, zona sul de Teresina. Os policiais isolaram a área e acreditam que o homicídio e a tentativa de homicídio foram motivados por disputa de território entre gangues, já que o Levi tinha passagem pela polícia. Já buscou a ficha deles? Já tem alguma passagem pela polícia? Ele tem passagem. O que morreu? O que morreu, tem. E o que foi levado para o hospital? Não conheço não, o Kleber não, mas esse aqui tem. Por qual crime? É geralmente roubo.